Bom dia galera, bom dia meus amigos Tão vendo aí a placa aí, dizendo que é pesagem Pois é, fiquei na balança aí Já fui lá na bolita lá Deu 510 quilos de excesso Aí é o seguinte, eu vou Pesar Tem que fazer a volta aqui, pra poder repesar Levantei o último eixo Três eixos na carreta, levantei o último Como passou 510, tem uma tolerânciazinha ali Ele falou que tem que sair Tem que liberar 250 quilos Isso na tração Na tração do cavalo Aí eu levanto o último eixo Automaticamente Vai O peso lá pra trás Agora eu vou dar a volta aqui Vou pesar de novo, vamos ver se ele libera nós É, tava bom demais Hoje é sabadão Dia 28 de fevereiro Último dia do mês 7 horas e o último eixo da manhã Vamos tentar Que bicho vai dar ali Passar na repesagem Tomara que ele vere E se não liberar Aí a gente vai ter que acionar Vai ter que acionar o pessoal lá que carrega nós Pra poder mandar uma equipe aqui Pra mexer na carga E a multa já tomei A multa já foi lavrada, já foi feita Só que ela não vem pra mim A multa vai pra empresa Pra transportadora parece E ir pra empresa E ir pra empresa Que carregou Se eu não me engano Não sei se eu tô certo Mas eu acho que é isso Já passei aqui Já tomei outra puta aqui Tem uns 3 meses mais ou menos Pra mim não veio nada Aí vem só pro Pra transportadora Pra fornecedora do Material Pessoal que carrega nós lá Passar ali e dar a volta Aqui é longe pra repesagem Pra dar a volta Tem que sair por fora Pegar a avenida Fazer o palão lá embaixo E voltar pela rodovia Vamos ver se não vai acabar a memória do celular Esse celular tá uma piada comigo Acabou na memória toda hora Mas acho que vai dar sim Que eu liberei um Que eu liberei um pouquinho de memória lá Apaguei os vídeos que tinha Apaguei as fotos E liberou Vou dar a volta aqui Passar na repesagem Como eu disse Levantei o último eixo Levantei o último eixo da carreta E vou repesar Vou ver se libera Aí é dor de cabeça E os rapazes Estão aqui mexendo essa carga Aí tem que quebrar o lábio E o balão tá lacrado Até esse povo chegar aqui Eu acho que vai embora o sábado Vamos ver Mara que nem bem Vamos pensar positivo aí E torcer Bora entrar na balança de novo É a primeira aqui Na frente Ela faz tipo uma pré-seleção Aí a primeira que detecta O excesso de peso Olha lá É bonitão Tá fora Olha lá Esse daqui pega O primeiro excesso de peso A setinha mandou pra dentro Aí Essa balança aqui É da rodovia de anguera Aqui em diaí Ela pesa por eixo Separa o primeiro eixo Em cima dela O segundo eixo E os eixos de trás Tem umas balanças Que você pesa andando Tá vendo o painel digital lá Manda aí o próximo eixo Manda parar Próximo eixo Agora os eixos de trás Já tá aí Parei Vamos ver Liberou Liberou Desliberado Graças a Deus Sorte demais Caramba Caramba Não sei que eu ia ficar aqui Nossa senhora Aí sim Eu só vou parar aqui Abaixar o eixo lá E Seguir viagem Bora aí Turma É isso aí Deixa eu abaixar o eixo Deixa eu abaixar o eixo Já vem aí Vamos embora Vamos acelerar agora Vamos para a rodovia Agora eu vou lá Agora eu vou lá para a caralho Guardar o caminhão Carregado Carga agendada para segunda-feira Lá no Embulho São Paulo Aí sim E vamos galera Acelerar agora Como eu falei Tinha dado 500 e poucos quilos Lá De acesso Mas como Tem a tolerância Eu não vou incidir o peso bruto total A tolerância é um pouquinho maior ainda Então Uns trâmites lá Que tem Esse esquema da balança aí Aí eu consegui liberar 260 quilos Mais ou menos E ele A balança liberou Mas a multa foi feita Em cima desses pesos aí Desses 500 quilos Certo? Agora é só Ó Vai para o Brasil Ei moçadas Traz a carioca Deixa a carga cair No bairro do Marcos do Brasil Quem não não se acertura a criança Deixa em chave herada Vai para lá a baromba Que o bairro do Marcos do Brasil Está começando Só para lembrar Eu não estou nem com o peso de balança Eu estou com 23 e 500 Só que não deu peso excesso total O peso está abaixo do peso normal Porque o peso normal é É 27 mil quilos 26 e meio 27 Dependendo do baú que você está E o que deu excesso foi nenhum eixo só Foi o eixo da tração do cavalo Primeiro eixo aqui O segundo eixo Primeiro é o direcional Beleza? É isso aí galera Vou finalizar o vídeo aqui Antes que acabe a memória Um bom sabadão aí para vocês Final de semana E até o próximo vídeo Valeu Até mais Tchau